Ó, chegar em BH tu já sabe que no comando Da putaria braba tá eles, Artuzinho VT do PC, PH da Serra, LV do MDP Esse é o Tejeraia Estão Aí é canalha, pelo olhar conhece as mercenárias A noite é baile e a fitê na praia Dorme de dia e curte as madrugadas Ai, 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 ela é um luxo Sempre resort de luxo Gostosa, siliconada, não liga pra nada Só quer revoada na tropa dos bruxos Gama e vagabundo Me joga bunda na minha cobertura de bandido Não quer os caras certos, quer os induvidos Profissão perigo E joga bunda na minha cobertura de bandido Não quer os caras certos, quer os induvidos Sexo sem compromisso É um dia normal na favela, pra mim eu acendo malão Quando do nada me chama gostosa, querendo me dar um sentadão Então vai, por cima do menor Sem dó do pai Mostra toda experiência Se você tem um trai Se você tem um trai Tua mãe nem imagina o que você faz Joga a culpa toda no Arcos e no LV E me olha assim, já sei o que você quer Se você quer subir na Teneré É Planete Gui e mil reais no pé E essa mercenária Investe com meu coração e minha conta bancária Porque ninguém faz o que ela faz Estou em cima do menor, sem dó do pai Mas pra toda experiência Se você tem um trai Se você tem um trai Tua mãe nem imagina o que você faz Joga a culpa toda no Artozinho Então vai Ó Chegar em BH tu já sabe que no comando Da putaria braba tá eles Artozinho E tiro o PC BH da Serra LV do MDP Esse é o Teixeira da Restam Marcha nos fluxos Sobe o charia